Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atendo e roubando Na guerra de paz Abundo não dá Lutar para mudar No futuro não vai A situação melhorar Tem muita empresa para explorar O mandatão para criar Não seja comvarde, venha lutar Na multidipai, multidipai 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 O que é isso? 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 O que é isso?